Você que está sempre com a gente aqui no Sport TV News, essa é a expectativa, até porque o Jorge Jesus disse que colocaria o que haveria de melhor nessas partidas, a passada contra o Resende e no sábado contra o Madureira, 6 da tarde no Maracanã. Aliás, a última parcial divulgada ontem no fim da tarde, mais de 32 mil ingressos vendidos. O Flamengo que já registrou o maior público do futebol brasileiro neste ano, exatamente contra o Resende, com mais de 50 mil pagantes e mais de 53 mil presentes. Expectativa novamente casa cheia, acima dos 50 mil torcedores também neste sábado contra o Madureira. Se o Flamengo vencer, garante a classificação para uma das semifinais da Taça Guanabara, sem depender de qualquer outro resultado. Está em segundo lugar no grupo, com 10 pontos, a mesma pontuação do Boa Vista, mas fica em segundo pelos critérios de desempate, um ponto a mais que o Botafogo. Então, se ganhar, já garante vaga em uma das semifinais da Taça Guanabara. O Flamengo, no dia 16 de fevereiro, tem a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense no estádio Mané Garrinche, em Brasília. E a expectativa é para a estreia de três jogadores. O zagueiro Léo Pereira, que foi o último a jogar. O Gustavo Henrique, que veio do Santos, já estreou contra o Resende. Aliás, foi o reforço que começou jogando, porque o Jorge Jesus não contou e continua não contando com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio sofreu um corte profundo no joelho direito, faz um trabalho de recuperação na academia, segue esse protocolo de recuperação. Foi assim ontem, será assim hoje novamente. Mas o Léo Pereira pode ser relacionado para a partida, está regularizado, nenhum problema com ele. Resta saber se começa jogando ou não, até porque o Gustavo Henrique disputou o seu primeiro jogo pelo Flamengo. Dois jogadores entraram no segundo tempo na vitória contra o Resende, né? O Michael e o Pedro, inclusive, participaram de gols. O Michael deu o passe para o Pedro, o Pedro cruzou e o Bruno Henrique fez o gol do Flamengo. O Pedro também participou de um gol, teve o gol anotado, o gol foi dado a ele na súmbla, muita gente discutiu, mas foi gol do Pedro, não foi gol contra. Na súmbla, oficialmente, foi o primeiro gol do Pedro com a camisa do Flamengo, além de uma assistência que nasceu exatamente de um passe do Michael. Então, Jorge Jesus disse que colocaria em campo, usaria esses jogos do Campeonato Carioca, como a sua pré-temporada, como uma preparação especial para este jogo, para a final da Supercopa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, no dia 16, em Brasília. E aproveitaria também para rodar o elenco, o que significa exatamente dar chance àqueles jogadores que foram contratados, que chegaram depois, exatamente para começar a testá-los e começar também a colocá-los dentro do esquema de jogo do Flamengo. Essa é a expectativa, portanto, que esses jogadores sejam relacionados, estão além do Léo Pereira na zaga, tem o Thiago Maia, volante, também não estreou ainda, e o Pedro Rocha, que foi até, chegou a ser relacionado para o jogo contra o Resende, acabou sendo cortado dessa relação por causa de uma amidalite, mas já treina normalmente. Então, a expectativa para essas três estreias, o zagueiro Léo Pereira, o volante Thiago Maia ali no meio campo e o atacante Pedro Rocha. Se começam jogando ou não, aí é uma outra história, o Jorge Jesus ainda vai definir. De qualquer forma, ele pode repetir a estratégia adotada contra o mesmo Resende, quando, por exemplo, o Michael e o Pedro entraram no segundo tempo e o Gustavo Henrique, sim, aproveitado na zaga desde o início da partida. Tá certo, Janaína? Beijo para você. Meu amigo, obrigada pelas informações, um bom dia de trabalho para você aí no Ninho do Urubu. Minha amiga Fabiola, considerações finais diante das informações aí trazidas por Edson Júnior, por Felipe Cury, e aí eu preciso me despedir de você também. Falando de 32 mil ingressos já vendidos para esse jogo do Flamengo, como ganha o Campeonato Carioca?